O primeiro artista a me valorizar, isso pra mim é uma qualidade especial, porque além de ser piauiense também, ele valorizou um conterrâneo, um parceiro e um cantor. Ele não pensou se eu ia ser um concorrente, se eu ia atrapalhar de alguma forma, porque ele falou pra mim o seguinte, olha, meu paixão, você é muito bom, cara, e o mundo é muito grande, cabe todos nós. E aconteceu. Eu conheci o Francis Lopes em São Paulo, num momento difícil da minha vida, numa doença de um filho meu, e onde eu fui acolhido por esse grande homem, esse ser humano maravilhoso, esse homem que tem uma história, e que realmente é um homem que tem que ser muito valorizado no Piauí. Não é à toa que ele é um mito em São Paulo. Ele traz os conselhos e os ensinamentos que o seu Pedro e a dona Mariana deram a ele, a todos os seus irmãos, e eu sempre vou ser, e sempre nos programas que eu apresento, o 100% for Hall, eu trago o Francis Lopes como o conceito de família. Como já aconteceu em certas situações, eu costumo passar para as pessoas que se aproximam da gente, que quando você é uma pessoa de valor, você não precisa se preocupar com o seu nome. Quem te conhece, geralmente quem conhece você vai defender você. É um dos profissionais mais dedicados que eu conheço. E isso talvez explique o seu sucesso, porque ele expressa e demonstra muito amor ao que faz. Ele não faz o que ele faz por obrigação, e por isso ele não mede horário, não escolhe dia, ele trabalha praticamente 24 horas. É uma pessoa que realmente escolheu o que gosta para fazer e faz por prazer. Lá em casa, quando ele chegava, ele às vezes chegava 1 hora da manhã para fazer show no outro dia. Quando era 7 horas da manhã, lá em casa já estava lotado de pessoas querendo ver, querendo tirar foto, querendo pedir um autóvore. E eu ficava naquela preocupação, eu dizia assim, não, ele está descansado. Eu entrava no quarto, o Francis Lopes vinha acordando, e o Francis, rapaz, a casa está cheia, tem os fãs, ele dizia, não, eu estou em sua casa. Você autoriza o fã a entrar para eu poder recepcionar. Pode botar, se tiver 100, 200 pessoas, eu vou atender, não se preocupe. Todo mundo aqui vai sair com foto, vai sair com autógrafo. Então, isso é que eu acho que marcou, é a marca registrada do Francis Lopes, é a humildade para com seus fãs. Tenho o Francis Lopes hoje como uma pessoa da minha família, um irmão, porque esse mesmo carinho de irmão, de amigo, a família dele tem também comigo. Então, não tem nada que me tire da minha cabeça, do meu pensamento, que o Francis Lopes não seja hoje, para mim, um dos maiores artistas do Brasil. Uma pessoa que realmente tem um carisma impressionante, não só hoje, isso já vem daquele dia, né? Ali foi o começo de tudo. Nos tornamos muito próximos. Quando ele estava em Osasco, ele dificilmente passava em branco. Eu tinha um barzinho aqui, a gente ficava por aqui, ele não tinha show, ficava por aqui, e a gente saía procurando show por aí, eu levava ele para shows, para tudo. A gente era só, ninguém cobrava nada, era só para ver a pessoa realmente subir. A gente tinha orgulho, e temos orgulho até hoje, né? Dessa pessoa fantástica que é o Francis Lopes. Ele não mudou nada. Eu acho que até melhorou do que era daquele tempo. É um cara simples, tencioso. Eu converso com ele duas vezes por mês, até quando ele está em turnê para o Nordeste, ele me liga, eu ligo para ele. Admiro demais o trabalho dele, a força dele, a perseverança, a honestidade, homem de caráter. Nunca vi ele falar de ninguém, sempre muito correto, amigo de todos. Sempre agradeceu aos fãs o que ele recebia, e é isso que conheço ele. Comecei ouvindo o Francis Lopes, vendo shows de Francis Lopes, eu como radialista. E eu acompanhando aquele trabalho, ia nos seus shows, e o começo muito difícil, muito sofrido. Mas Francis Lopes sempre acreditando no seu potencial, no seu trabalho, acreditando acima de tudo em Deus, que ele é um homem temente a Deus. Hoje, depois de todos esses anos de carreira, de sucesso, uma pessoa que continua igualzinho quando eu o conheci, que estava começando, dando os seus primeiros passos, e nunca mudou. É um homem de caráter, é um homem de família, e acima de tudo um grande artista, e em potencial um grande ser humano. Não acompanhei desde o início da carreira, mas depois fui pegando toda a inspiração para acompanhá-lo, devido à grande luta, devido a tudo que ele fez para chegar onde ele chegou. Então, aqui em Isaías Coelho, quando ele vem fazer os shows, contagia toda a nossa população. É por isso que eu agradeço a Deus, todo dia, toda hora, cada minuto, e sempre oro para que Deus me faça cada vez mais um ser humano de valor, e que eu possa ter importância, não para as pessoas aqui na Terra, mas para o nosso pai, que é maior, que colocou na minha vida fãs, que colocou na minha vida pessoas como o Glauber Castro, lá em Morada Nova, o fã-clube que eu tive em Morada Nova, no início da carreira, o Tourinho Filho, que me levou para lá, enfim, a Dizinha, lá em Teresina, e todas as pessoas que me ajudaram aqui em São Paulo. Aonde ele vai, ele realmente fala do Piauí com muito amor, com muita dedicação, e é um cara realmente que merece alcançar tudo de bom pela pessoa que ele é. É um cara realmente de caráter, de... sem saber falar coisas boas do Francis. Eu sou suspeito de falar dele pela amizade que tenho. É um cara que realmente merece todo o sucesso do mundo. O Francis Lopes é um cara maravilhoso, me acolheu aí de portas abertas no seu escritório, tive o prazer de gravar no estúdio dele aqui o meu primeiro CD aí, e só tem coisas boas para falar do Francis, de toda a família do Francis Lopes aí, do Pedro Filho, e desejar para ele aí sucesso nesse novo projeto aí, nesse DVD que está vindo aí. O Francis Lopes sempre foi um cara que nunca mudou com os amigos. Sempre nos tratou da forma como ele chegou aqui, quando a gente conheceu ele, que ainda não estava no sucesso, e até o sucesso que faz até hoje, nunca nos tratou de forma diferente. Continuou sendo um camarada, um amigo. Considero um irmão. Considero um irmão, porque ao conhecer fiz amizade, né? E a partir daí, nós começamos a nos visitar, eu visito a casa dele, ele visita a minha. Já estive lá no Piauí, na casa da sua mãe, lá em Simplício Mendes, né? E eu me sinto muito honrado de ter conhecido ele, um cantor piauiense, que traz e canta as coisas da nossa terra, aqui na capital de São Paulo. E me sinto muito feliz de conhecer Francis Lopes, ter conhecido o Francis Lopes e ser amigo dele. Bom, Francis Lopes, para mim, não mudou de forma nenhuma. Ele, pelo contrário, só progrediu, inclusive com a fama, ele fez com que ele experimentasse o lado bom da vida, que é realmente abraçar todos os seus fãs e saber, reconhecer que todo mundo ali está numa grande expectativa sempre para ver o show dele, para saber sobre os lançamentos dos CDs, dos DVDs, e sempre espera que ele lance coisas de qualidade. Então isso faz com que a pessoa se torne cada vez mais humilde. Quando a gente fala de artistas, pensa que os artistas são tão distantes das pessoas, mas não, o Francis Lopes mostrou uma coisa diferente, muito próximo das pessoas, sempre sorridente, sempre otimista. Eu nunca vi ele reclamar da situação, mas sempre dizendo que vai lutar, que vai conseguir, que vai alcançar. Aconteceu o ano passado, ele veio, Charles, eu vou fazer algo por você. Eu não estava nem esperando, aí recebe uma ligação de São Paulo, ele fala, Charles, eu queria que você viesse, eu queria que você viesse aqui para São Paulo, vou te mandar o dinheiro das passagens, inclusive mandou o dinheiro de passagem, fui lá para a residência dele, fiquei com ele lá, na Humilde Residência, me levou para o estúdio, fiz o meu primeiro CD de estúdio, o mesmo profissional, está o CD tocando aí através dele, do Francis Lopes. E tive essa oportunidade também agora de compor uma música, ele colocou lá no CD dele, para mim foi uma honra, só em colocar uma música no CD dele aí, para mim foi uma grande honra mesmo, que é vida sofrida, que está tocando em todas as rádios, e para mim é um prazer quem é um artista que não quer ter uma música lá no CD do Francis Lopes. Teve inclusive uma ocasião que eu achei que foi muito importante na minha carreira, que foi ainda quando eu estava começando, estava engatinhando ali no meio musical, e fui fazer a abertura de um show do Francis Lopes na minha cidade, em Picos, e fiz a abertura do show, e a casa estava lotada, e durante o show do Francis Lopes, mais ou menos no meio do show do Francis, ele me chamou no palco e disse que tinha uma surpresa para mim, e me deu de presente o meu primeiro violão elétrico, que até então eu não tinha um violão elétrico, e aquilo foi muito importante para mim, porque além de tudo ele me apresentou para toda aquela plateia que estava ali presente, ele falou elogios, falou coisas que, assim, maravilhosas a meu respeito, e as pessoas passaram então a me conhecer ali por conta desse dia.